Vamos a apresentar eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Voltamos a apresentar o debate do GCN com os candidatos a vice-prefeito de Franca. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato com o tema definido por sorteio. Vamos às regras deste segundo bloco. Neste segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas elaboradas por eles próprios. Será feita uma pergunta para cada candidato, sempre com temas diferentes. A definição do tema a ser debatido ou por sorteio. Também serão feitas por sorteios as definições de quem fará a pergunta e de quem responderá. O padrão de tempo será o seguinte. Um minuto para a pergunta, um minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica e um minuto para a tréplica. Eu ressalto que todos os seis candidatos a vice-prefeito de Franca, eles foram convidados e cito as ausentes de Thales Riquetti, do PSOL, e Valéria Marçon, do PSD. Conforme as regras, quando algum candidato não comparece ao debate, o espaço reservado a ele, definido conforme sorteio prévio, permanece vazio. Lembrando que os nomes dos ausentes, eles continuam nos recipientes que serão usados para os sorteios. Eu vou começar com o tema a ser debatido. O primeiro tema a ser debatido será a habitação. Sorteio agora quem será o perguntador. Quem pergunta, J.C. Carvalho. E agora quem responde? Professor Frank vai responder a pergunta de J.C. Carvalho. Eu peço então ao J.C. Carvalho que em um minuto formule a sua pergunta. Frank, por essas andanças pelas indústrias, pelos bairros, confesso que não conhecia a Franca do jeito que conheço hoje. Eu sinto, assim, uma necessidade, uma carência muito grande do povo francano, principalmente os que têm menor recurso, principalmente entre dois e três salários mínimos, falta de moradia. O que me preocupa é a formação de favelas na nossa cidade, que nós não temos, graças a Deus, ainda. E se nós não tomarmos uma providência eficaz, nesse exato momento, as coisas poderão se agravar ainda mais. Eu gostaria de saber, do seu governo, do Gilson, o que vocês trazem de novo para resolver esse problema de habitação para as pessoas que ganham até dois ou três salários mínimos, no máximo. Frank, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Muito bem. O Gilson de Souza, ele foi secretário da Habitação, no governo estadual. Então, tem experiência quanto a essas situações. E nós precisamos, realmente, verificar dentro da cidade, quais são as áreas que podem ser apropriadas para esta situação de habitação. Nós sabemos que o governo federal, como Minha Casa Minha Vida, ele auxiliou bastante as pessoas de baixa renda. Só que nós ainda temos muito trabalho a ser feito. Nós temos um déficit, mais ou menos em torno de 5 mil moradias, que ainda necessitam de ser criadas para a população mais carente. No nosso governo, a gente pretende, então, verificar todos esses apontamentos, fazer o estudo, principalmente das áreas, conforme o governo estadual, não adianta nada você criar uma área e construir casas, mas não dar saneamento, não dar saúde, não dar infraestrutura para essa população. E aí, pode ser desencadeado uma favela. E aí, é isso. JC, 30 segundos para a réplica. Nós temos um bairro aqui em Franca, que se chama Mundo Novo. São casas populares com aquecimento solar. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que esse aquecimento solar é uma lei federal que o doutor Ubialli fez. Ele não fez só pensando na nossa comunidade, mas fez pensando em todo o Brasil. Então, hoje, para você construir uma casa popular, Franca, você terá que colocar aquecedor solar que o Ubialli fez. Franca, um minuto para a réplica. Essas situações são muito importantes, pois nós vivemos em uma democracia e a gente precisa saber que aquilo que é de bom proveito, aquilo que é do bem, aquilo que é bom para a população, isso deve ser exaltado. Então, conforme foi mesmo dito, uma lei federal para o doutor Ubialli, que aqui se encontra, isso é muito importante. Porque nós temos que pensar no cidadão. O eixo central da nossa campanha é o cidadão francano. Esse cidadão que precisa ser tratado com carinho, esse cidadão que precisa ser tratado com respeito. E, infelizmente, nós temos nas últimas administrações que não se tem esse respeito com a população. E, quando eu digo respeito, não precisa ser numa situação apenas de educação, mas uma situação de preocupação com essa população. Preocupação com a população que necessita de uma moradia, mas que seja uma moradia digna. Porque você simplesmente armar uma estrutura com paredes, isso não vai resolver a vida da população. A gente precisa pensar numa infraestrutura no todo. Obrigada. Vamos, então, ao sorteio de mais um tema a ser debatido. Desta vez, o tema é educação. Vou sortear agora quem fará a pergunta. Agora, a pergunta será feita pelo professor Frank. E quem responde é o J.C. Carvalho. Vamos lá, então. Professor Frank, o senhor tem um minuto para formular a pergunta. Ok. Nós temos em Franca uma educação que, atualmente, ela tirou uma nota muito importante no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas, essa educação é uma coisa para ser feita. Esses dados de uma nota bonita, isso não esconde os defeitos que nós temos. Dentre as situações de educação, nós temos, ao meu ver, como professor, professor base de educação. Esse professor precisa ser valorizado. E, em outra, em contrapartida, nós temos a falta de creches, a falta de vagas de creche. No governo de você com o doutor Ubialli, qual a proposta relacionada a essas duas situações? Tanto ao professor, quanto à falta de vagas em creche. J.C., um minuto e meio para a resposta. Que bom. Professor, o doutor Ubialli, médico, vai atuar muito na área médica. Eu, empresário, vou atuar muito na área industrial e comercial. Nós contrataremos pessoas técnicas para cada área. Eu confesso que não sou esse técnico para essa área de educação. Mas, posso dizer para o senhor que o doutor Ubialli assumiu um compromisso com a população de Franca porque ele me encheu de orgulho. No primeiro ano, nós vamos resolver esse problema das creches. 100% das vagas atendidas para quem precisa, realmente. A mulher que precisa ser assistida. Nós também faremos, porque é uma lei o plano de carreira para o professor. Eu acho que o professor, como funcionário público, ele tem que ter até uma atenção especial. Porque ele não trabalha só na hora que ele está dando aula. Ele trabalha em casa. Ele tem que fazer pesquisa. Ele tem que elaborar. Ele tem que conferir as provas. Então, o professor, no meu modo de ver, que é a essência de tudo, né? Nós estamos falando aqui de transporte, de saúde, de trânsito, de emprego. Mas, tudo começa pela educação. Se nós não tivermos uma atenção, né? Nós estamos no século XXI. 2016, olha a situação que está esse país, que está essa cidade. O pessoal não é valorizado. Nós queremos valorizar o funcionário público, principalmente o professor, com premiações. Obrigada, candidato. Frank, 30 segundos para a réplica. Bom, falo com você, mãe, pai, que necessita dessas vagas na creche, que infelizmente nós não temos. Eu, como advogado, já fui procurado várias vezes para que pudesse entrar com a ação contra a prefeitura, para que a gente pudesse ter essas vagas de maneira judicial. Isso é um absurdo. Com relação ao professor, eu tenho plena convicção que no nosso governo, nós daremos ênfase a esta pessoa tão importante, conforme foi dito aqui. Não trabalha somente em sala de aula, mas também em casa. Muito obrigada. JC, um minuto para a réplica. Então, Frank, continuando, eu penso assim, eu tive uma formação acadêmica sofrida, porque em 1964, eu com nove anos, participei da Revolução de 64, e no meu bairro, em São Paulo, fechou-se a biblioteca. E nós não tivemos muito acesso, e fomos, muitas vezes, não podia nem se conversar em determinados tempos. Então, eu quero, de coração, colocar pessoas capazes para que possam trazer, como você, o Carlos, trazer essa cultura, trazer essa necessidade que eu sempre achei que me faltou, como jovem, como criança, e a criança precisa ser assistida nessa área. Que tudo na vida dela vai depender da boa formação. Educação tem que ter em casa, na família. Ensino tem que ser com o professor. O professor tem que ser um exemplo para o senhor. Muito obrigada, candidato. Agora, nós vamos ao terceiro tema a ser debatido. Agora, o tema será trânsito. Sorteio, quem fará a pergunta? Sorteamos o Tales Riquetti, do PSOL, candidato ausente. E vou sortear quem responderá. Quem responde? Professor Carlos. Bom, agora, como o candidato sorteado não compareceu, quem vai formular a pergunta ao candidato é um repórter, um jornalista do núcleo de política. Edson Aretes. Candidato, muito se critica o sistema de trânsito no município, muitos gargalos, trânsito que não flui, principalmente, nos horários de pico. Qual é a grande proposta da sua chapa liderada por o de Mar do Ministro para resolver os problemas de trânsito na nossa cidade? Algo que vocês já têm definido, planejado para colocar em prática tão logo assumam a Prefeitura, caso eleitos? Professor, um minuto e meio para a resposta. Edson, durante o governo do de Mar do Ministro foi aprovado um plano de sistema de trânsito. Nós precisamos implementá-lo. Esse plano, não me recordo se foi de 2014, ele foi votado pela Câmara e necessita ser implementado. Então, me parece que a solução passa por aí. Outras questões, como, por exemplo, a valorização do transporte coletivo, ela tende a aliviar o número de carros e motos que transitam por Franca. A maioria das pessoas, muitas pessoas hoje que usam transporte particular, o fazem por falta de opção, uma vez que os ônibus de Franca são caros e têm qualidade ruim. Então, muitas vezes, fica mais barato a pessoa comprar uma moto e abastecer e deixar o tanque cheio do que fazer três, quatro viagens de ônibus por dia. Qual que é o resultado disso? O transporte estrangulado. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que implementar as medidas que já foram discutidas pela Câmara, nós precisamos também valorizar o transporte coletivo. Existem zonas de estrangulamento na cidade. O plano diretor orienta o crescimento da cidade para a Zona Oeste. Novos bairros estão sendo criados na região. Então, naquele ponto específico, é necessário uma reconstrução de um pontilhão lá, a construção de um pontilhão lá, para poder resolver o problema específico daquela área. Muito obrigada, Edson. São 30 segundos para a réplica. Ainda em relação à questão dos pontilhões e viadutos, um dos pontos também bastante discutidos, inclusive, na campanha eleitoral pelos candidatos à prefeita, é a questão de um viaduto na Avenida Champanhar. O senhor defende esse investimento? Eu acredito... Professor, um minuto para a réplica. Eu acredito que existem áreas mais prioritárias. No nosso governo, eu daria predileção pelo viaduto na Zona Oeste do que pelo viaduto na Champanhar. Até por uma questão do próprio plano diretor do município. Diferente da orientação, nós pretendemos seguir o plano diretor. Nós pretendemos seguir essa orientação. Por quê? A construção de uma cidade, o crescimento da cidade não pode ser de maneira desorientada. E lá é a única região da cidade que pode crescer. Então, a prioridade tem que ser naquela região. Então, nós precisamos analisar com cuidado as outras áreas que têm investimento, mas eu posso afirmar com convicção que se for para fazer um pontilhão, a nossa prioridade é para o povo da Zona Oeste. Muito obrigada. Vamos ao sorteio de mais um tema. O tema agora é segurança. E quem fará a pergunta? O senhor Carlos Amorim. Vamos agora quem respondeu? Seria Valéria Marçon do PSD. Como a candidata sorteada para responder ela não compareceu, o debatedor pode expor a pergunta em um minuto que faria a candidata. Bom, primeiramente, gostaria de lamentar a ausência da ex-vereadora caçada, Valéria Marçon, que não está aqui para poder responder não apenas as nossas perguntas, mas também as perguntas dos internautas, as perguntas dos ouvintes. A questão de segurança pública é uma questão muito importante. Nós temos ciência de que esse é um assunto complicado, porque ele trata da questão de policiamento, esfera estadual, outras esferas que não é esfera municipal. Porém, muito há que se fazer o futuro prefeito ou prefeita de Franca com relação a essa área de segurança, porque o mínimo não é feito. E quando eu falo do mínimo, eu estou falando de ocupação dos espaços públicos, eu estou falando de iluminação pública. Hoje, Franca é uma das cidades em que mais acontecem crimes de estupro, por exemplo. E isso poderia ser evitado em muitos casos com iluminação pública, o mínimo não é feito. Muito obrigada. Agora nós vamos sortear mais um tema. O tema agora é saúde. Quem fará a pergunta é o João Rocha. E quem responderia seria o Thales Riquetti. Nós voltamos agora à mesma situação. O senhor tem um minuto para expor a pergunta que faria ao Thales. Bom, a questão da saúde em Franca, todos nós sabemos que é o calcanhar de Aquiles hoje. E esse calcanhar de Aquiles, ele não é de agora. Nós temos notícias que não só nesse governo, mas no governo anterior, já começaram os salários exorbitantes, onde alguns médicos, a título, inclusive, de horas extras, chegaram a receber mais de 60 mil reais. O que é um absurdo. E canalizou para a situação que nós temos hoje. Uma empresa com médicos falsos, um problema seríssimo dentro das unidades de atendimento de nós, onde o povo morre, na maioria das vezes, na porta, esperando ser atendido. Como hoje, inclusive, tem uma notícia no GCN de uma menina com problema de falecimento. Então, é lamentável e é lamentável que as pessoas que participaram desse governo não estejam aqui, inclusive, para responder e não estejam indo também a outros debates para assumirem a responsabilidade do que estão fazendo com a cidade. Nós teremos, sim, responsabilidade com a saúde e agiremos como... Agora nós vamos ao sexto tema a ser debatido. O tema será economia. E agora, obviamente, só resta um papel no recipiente dos perguntadores, que é da Valéria Merson. Quem vai responder, entre os respondedores, apenas o João Rocha. Neste caso, como a candidata não compareceu, quem formula a pergunta ao candidato João Rocha é o núcleo de política do GCN, Priscila Salles. João, a cidade de Franca, como o restante do país, enfrenta hoje uma série crise econômica. Ser uma cidade que gera emprego, ainda há muito desemprego em Franca. Resultado disso são o número de ambulantes na rua, aumento da violência e outras consequências. Eu queria saber qual o plano de governo de vocês para melhorar a geração de emprego na cidade de Franca. João, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. A nossa cidade, eu tenho dito sempre, é uma cidade maravilhosa, onde nós temos uma renda familiar muito boa, isso favorece, inclusive, o nosso processo econômico, mas isso não basta. Temos o setor calçadista, onde toda a cadeia se completa, nós temos do início do processo até o final. Mas existem setores que nós temos na cidade que precisam ser incentivados. por exemplo, o setor cafeiro, como a Flávia tem dito sempre, nós temos só o café, gerando mais de um milhão de reais por ano que passam aqui pela nossa região. Por que nós não incentivarmos e ampliarmos essa cadeia de produção para outros setores que somem-se a essa agricultura do café, como o Máquina? Temos outros setores que nós podemos estar em desenvolvimento, como é o caso da Langerie, que está iniciando, já tem algumas boas indústrias. Nós precisamos incentivar esse pessoal e trabalhar duramente para que esses setores já iniciantes possam também estabelecer um rumo e aumentar o processo econômico que nós temos. Não só. Hoje, Franca, já é por natureza um centro regional. E como centro regional, agrega outras cidades. Nós temos que incentivar para que essa população consumidora de outras cidades venham para a nossa cidade como núcleo regional. porque nós estaremos ampliando o nosso comércio e todos os outros setores. Então, Franca tem tudo para que nós possamos, sim, numa política organizada e de liderança. Obrigada, candidato. Priscila, 30 segundos para a réplica. Eu queria entender, João, qual seria essa política. Porque o senhor falou que a gente precisa. Isso a maioria das pessoas da população já tem. Eu queria saber como implementar. como que vocês, da chapa de vocês, pretendem colocar essas ações em prática e tornar isso que o senhor falou uma realidade. João, um minuto para a réplica. Na verdade, Priscila, veja bem, eu acabei, eu estava completando, o município tem que agir e o gestor como líder e buscar junto a esse empresariado essas soluções. Nós temos que ouvir, chamar, participar. e não adianta o prefeito falar eu vou montar uma fábrica disso. Nós sabemos que não vai acontecer. Nós temos que criar mecanismos de incentivo, temos que criar mecanismos que possam atrair esse pessoal para vir trabalhar na nossa cidade. Como eu disse no processo de regionalização, o que nós temos que fazer? Criar mecanismos para que as cidades que circundam a nossa cidade venham para cá e que estão atraídas por coisas que o município pode realmente estar fazendo. E nós temos condições para isso. Aliás, é importante que nós nos preocupemos com isso porque há pouco tempo agora foi assinado um decreto aqui em Ribeirão Preto onde Ribeirão já passa a ser tratado como região metropolitana. Então nós temos que nos considerar uma micrometrópole e agir como tal. E o prefeito e gestor tem obrigação de cuidar disso. Muito obrigada, candidato. Agora, eu lembro aos ouvintes e internautas que é possível enviar perguntas aos candidatos utilizando o WhatsApp do GCN 991-2761. E desta forma nós chegamos ao final deste segundo bloco. No próximo bloco os candidatos vão responder perguntas feitas pelos jornalistas com base em questões enviadas pelos ouvintes, leitores e internautas. Estamos ao vivo e voltamos já. Eleições 2016. O GCN tem um lado. O lado do eleitor. difusora está